Olá pessoal, você que luta pelo saneamento público, pela água pública, presta atenção no que eu vou informar. Hoje, dia 15 de outubro de 2021, em Santa Rosa, se reuniram prefeitos, prefeitas, de três regiões importantes do nosso estado, Celeiro, Fronteira Noroeste e Missões. E juntos decidiram que não vão assinar os aditivos que o governo do estado está impondo aos prefeitos para que os municípios se sintam comprometidos por um contrato por mais 40 anos, não mais com a Corsã Pública, mas com aquela empresa que venha a comprar a Corsã. Além de outros absurdos, abrindo mão, inclusive, de cobrar indenização pelo fato da empresa ser vendida. E outra, autorizando aumento de tarifas. Gente, na prática, esses aditivos que o governador está querendo que os prefeitos assinem, tem mais páginas do que os contratos atualmente existentes. Então, os prefeitos, de forma muito corajosa, bem assessorados, definiram que não vão assinar esses aditivos. vão fazer agora assembleias específicas de cada uma dessas regionais, porque ali não estavam todos os prefeitos, mas a orientação ficou cristalina. Se for para efetivamente aderir a um processo de entrega do saneamento para uma licitação, eles vão propor outra forma que não é essa imposta de uma regionalização unificada em todo o Estado, com 50% de poder de mando do Estado, e ainda o governador se apoderando dos recursos com a venda da Corsã. Então, encaminhamento muito lúcido, responsável, e eu quero dar esse informe aqui para todos vocês. Tá bom? Grande abraço, Jefferson Fernandes, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar pela Água Pública. Obrigado. Obrigado.